1, 2, 3, 4 Com vocês a letra mais doida do Brasil Parece zoeira mas já fica na cabeça Parece zoeira mas já fica na cabeça Não tem nada a ver mas você vai gostar Não vai entender mas sempre vai lembrar Não vai esquecer quando escutar E mesmo não querendo você vai cantar Não tem nada a ver mas você vai gostar Não vai entender mas sempre vai lembrar Não vai esquecer quando escutar E mesmo não querendo você vai cantar Parece zoeira mas já fica na cabeça Parece zoeira mas já fica na cabeça Não tem nada a ver mas você vai gostar Não tem nada a ver mas já fica na cabeça Parece zoeira mas já fica na cabeça Parece zoeira mas já fica na cabeça Parece zoeira mas já fica na cabeça Hey, hey Hey, hey Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL